O segundo ponto, que é muito importante também para a gente poder ter uma boa gestão de equipe, é de fato as reuniões frequentes. Nós precisamos nos reunir com os colaboradores para o alinhamento de tarefas, o alinhamento de atividades e também a resolução e antecipação de problemas. Porém, é preciso fazer essas reuniões periódicas apenas quando for realmente necessário e que tem um objetivo para ser discutido de forma coletiva. Esses encontros vão ser extremamente desúteis para esclarecer dúvidas dos funcionários, corrigir possíveis erros e falhas e ter um aumento de brainstorm, além de mostrar e analisar resultados e expor problemas para serem solucionados em grupo. Aqui vale uma adenda, eu gosto de dar uma dica. Qual é a periodicidade da reunião? Eu gosto sempre de pensar que a reunião tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? É, eu quero alinhar, eu quero trazer aqui uma resolução de problemas, eu quero deixar alguma mensagem, mas eu também tenho que pensar se ela está sendo produtiva. E o que é a reunião produtiva? Aquela reunião que todo mundo saiu, ninguém saiu cansado, ninguém saiu estressado, todo mundo deu ali o apontamento, o brainstorm foi legal, o objetivo final da reunião foi concluído. Como sugestão, eu gosto de dizer que pelo menos uma vez na semana é o mínimo que você deve se reunir com a sua equipe. Se a sua equipe, ela trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, não é só para a tua empresa e tudo mais. Às vezes você é uma prestadora de serviço que aí tu vai trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo. Aí você precisa ter uma reunião com mais frequência, por exemplo, três vezes na semana, um todo dia também pode ter uma reunião diariamente, pode ser diariamente. Só que eu gosto de dizer o seguinte, quanto mais reuniões eu tenho em um determinado período de tempo, menor eu vou fazer essas reuniões. Então, por exemplo, uma reunião semanal, ela vai ter que ser uma reunião mais longa, porque eu estou me reunindo uma vez por semana, tanta coisa acontece durante a semana, então eu preciso de mais tempo para cada um dos colaboradores trazer ali as suas atividades realizadas, problemas que surgiram ou problemas que eles acham que vão surgir. Eu também vou trazer aí os resultados, vou expor problemas que estamos enfrentando, para a gente poder fazer um brainstorm. Então, eu vou ter uma reunião mais longa, uma hora, uma hora e meia, por exemplo, vai ser uma reunião que eu vou ter isso. Ah, mas essa reunião fica muito longa, fica chato, fica maçante, então eu vou dividir em menos reuniões. Então, três vezes na semana, três reuniões de meia hora, deu resultado, está legal, está produtivo, a pessoa está compartilhando, opa, ficou legal. Ah, ainda está pesado, está difícil, então vamos fazer menor, vamos fazer ali uma reunião todo dia, que aí vai ficar com 15 minutos, né, todo dia tem uma reunião de 15 minutinhos, pessoas vão trazer os principais problemas, vai fluir mais rápido. Viu que funcionou, está legal, beleza. Então, eu vou testando, eu vou validando, não tem. O importante é que eu preciso me reunir frequentemente, eu preciso conversar frequentemente com o meu colaborador, eu preciso mostrar para ele que ele vai ter um espaço onde ele vai ser ouvido, ele pode trazer os problemas de uma maneira realmente, como se fosse uma família, de fato, na mesa ali do almoço, na mesa do jantar, discutindo ali algumas questões que eles querem e que necessitam discutir. Outro ponto, né, o terceiro item aqui que a gente precisa fazer para a gente ter uma posição de equipe é que a gente precisa sempre estar preocupado com a antecipação de problemas. E é preciso entender que apesar de saber que o gerenciamento de equipe e realizar isso dentro da empresa, imprevistos sempre podem acontecer e é muito importante saber lidar com situações como essa, estabelecer uma nova estratégia de trabalho e ações que realmente vão estar alinhadas com o objetivo da empresa. Saber quais são os erros são comuns e fazem parte do processo e o ideal é que eles sejam identificados com rapidez e facilidade. Por isso, quanto mais eu conheço a equipe, quanto mais eu conheço cada integrante dela, melhor vai ser para me ajudar, melhor tu vai conseguir ter uma flexibilidade muito melhor nas decisões e empatia para entender que o planejamento pode ter sido modificado por inúmeros fatores. Então a gente sempre tem um planejamento de soltar uma tarefa, de soltar algum projeto em X dias, em X tempos e isso pode ser, quando sempre é visto, que pode fazer com que isso não aconteça. Aí que está o ponto. Eu preciso, primeiro, eu sempre gosto de usar, tem uma ferramenta da gestão de equipes, da liderança, que é a pá. Eu preciso usar uma pá e cavar até eu achar a raiz do problema. Por exemplo, eu tenho um colaborador que ele tinha que fazer um projeto arquitetônico para uma casa e ele atrasou. Ele tinha lá o prazo de 40 dias, finalizou os 40 dias, não está pronto o projeto arquitetônico da casa. Então eu preciso cavar e descobrir qual que é a raiz do problema. A raiz do problema foi falta de comprometimento? Poxa, mas ele via todo dia. Ele estava aqui todo dia, eu via ele desenhando, eu via ele aqui no programa, aqui nos programas de desenho de projetos fazendo. Foi falta de comprometimento? Poxa, não foi. Ah, mas ele me falou que deu um problema no computador dele alguns dias atrás. Será que foi isso? Eu tenho que investigar. Oxe, foi o problema na fala de computador? Ou foi um problema interno em casa? Eu tenho que identificar qual que é o problema. E aí eu vou ter empatia. Há problemas que eu posso, de fato, olha, isso aí não tem nada a ver com a empresa. A empresa é uma coisa, a tua vida pessoal é outra. Então, para mim, se você não fez, você vai levar aqui uma advertência, você vai levar aqui uma punição, uma chamada de atenção. E tem ali, de fato, a empatia em entender que há fatores que vão acontecer na vida das pessoas que, infelizmente, a gente não tem o controle, as pessoas realmente vão ser impactadas e nós temos que relevar, porque nós somos seres humanos. Mas, de fato, eu preciso me antecipar a esses problemas, entender a equipe para que eu saiba. Eu sei que aqui tem aquela pessoa que ela geralmente atrasa. Eu tenho um problema, ela é um ótimo profissional, ela entrega muito bem, os produtos e os resultados dos projetos que ela entrega são ótimos, é muito elogiada pelos clientes, mas eu sei que ela sempre atrasa. É um problema, é um profissional exemplar na entrega, na qualidade, mas ele peca na entrega, no prazo de entrega. O que eu posso fazer para antecipar esse problema? Eu posso, ao vender um projeto para o cliente, estabelecer um prazo muito maior de entrega, por exemplo, em 15 dias, só que solicitar para ele me entregar em 10 dias. E ele vai ter ali um atraso de 3 dias, por exemplo, mas eu vou entregar no prazo para o cliente. É uma forma de eu antecipar e solucionar o problema antes que ele é contato. O quarto ponto que nos traz aí, né, uma gestão de equipes eficazes, é de fato saber identificar pontos positivos. Ou seja, né, a comunicação e entendimento dos funcionários faz a diferença no convívio e na resolução de problemas. E por isso, o contato deve ser diário e frequente com o colaborador. E aí, quando eu falo contato diário e frequente, eu não estou dizendo de reuniões diárias e frequentes. É claro que a gente pode realizar deles, sim, que são as reuniões diárias, que a gente vai otimizar o tempo de uma reunião mais robusta e tudo mais. Eu peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. É mais robusto e tudo mais e vai ajudar a mensurar os projetos de andamento da empresa. Isso, de fato, existe. E é uma prática que, como eu já recomendei nos pontos anteriores, quando a gente fala de reuniões constantes. Mas, quando eu falo de contato diário, hoje a gente tem uma ferramenta muito simples, o WhatsApp. Eu também posso chegar com o meu colaborador e fazer duas perguntas para ele, como está o dia e o que ele sente ali, se tem alguma coisa que o está atrapalhando a prestar o melhor serviço. Duas perguntas que podem ali me abrir um leque e já entender se está tudo certo ou se está tudo errado. Outro ponto decisivo para identificar pontos que podem te ajudar e que vão ajudar no gerenciamento e gestão de equipes são os feedbacks constantes. O que ele pode ser feito mensalmente, de cada dois ou seis meses, é fundamental ter um feedback consistente para que o funcionário entenda o que está funcionando para o trabalho que precisa ser desenvolvido individualmente. Então, isso quer dizer o quê? Não estou falando do colaborador trazer feedback. Estou dizendo você dar feedback para eles. Ou seja, você analisar o que eles trabalharam, o que foi a execução dos projetos, que eles estavam responsáveis, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, e você chega e pontua isso dentro de um feedback bem construído. Onde você mostra, olha, você falhou aqui, aqui você acertou, aqui você errou, e o ponto que eu preciso que você melhore dentro do trabalho, dentro do escopo do projeto, são esses pontos. Individualmente falando, dentro do teu comportamento pessoal e único, eu preciso que você melhore esses pontos aqui. Isso vai trazer para o colaborador um senso de crescimento. Então, eu preciso destacar pontos positivos. O meu feedback, ele não pode ser um feedback negativo. Ele precisa ser um feedback positivo no sentido de quê? Eu preciso elencar pontos positivos. Eu sempre gosto de ter uma frase que eu gosto muito, que é nem todo mundo é tão ruim que não há algo de bom, e nem todo mundo é tão bom que não há algo de ruim. Ou seja, eu preciso ter feedbacks constantes mostrando para as pessoas o que elas erraram e o que elas acertaram. Outro ponto, o quinto ponto, é saber identificar os diferentes perfis. Então, a gente não pode esquecer de levar em consideração todas as características individuais dos funcionários. Cada pessoa tem uma personalidade e forma de trabalhar diferente. Afinal, vão ser empresas e experiências profissionais diversas. Pessoas que aceitam críticas, elas são mais fáceis de desenvolver e entender o que precisa ser melhorado. Já que não recebem de forma fácil e construtiva, acaba tendo maior dificuldade para crescer e reconhecer o que precisa ser feito. Além disso, é preciso entender o que cada funcionário busca para a sua carreira profissional. Existem pessoas que não procuram cargos de liderança ou gestão de equipes, porém, são mais técnicos e procuram níveis profissionais mais técnicos e isso agrega também em todas as empresas. Por isso, é necessário uma adaptação de feedback. Eu sempre gosto, né, muitas empresas cometem o erro. Ah, aquele funcionário, ele traz muito resultado. Coloca ele como líder, porque assim ele vai conseguir distribuir isso para todas as pessoas. Mas nem toda pessoa, ela quer ser líder, porque o líder envolve muitas partes burocráticas. Ser chefe envolve coisas burocráticas. As pessoas, elas gostam de ensinar, elas gostam de fato de compartilhar conhecimento, mas elas gostam de executar. Então, eu posso colocar ela como um professor, colocar ela como uma pessoa que vai estar na frente ali de uma educação, de uma education, mas não necessariamente ela vai ter responsabilidade de chefe, responsabilidade de líder, que na parte burocrática você entende a ser tediosos e faz com que a pessoa fique insatisfeita. A pessoa vai ficar insatisfeita com o próprio trabalho. Isso é ruim. Então, eu preciso ter essa visão, eu preciso ter essa convicção de que eu preciso analisar os tipos diferentes. Eu tenho pessoas que aceitam críticas, eu tenho pessoas que não lidam com críticas, eu tenho pessoas que são boas para serem líderes, eu tenho pessoas que não são boas para serem líderes. E, de fato, isso é benéfico, isso não é maléfico, depende da habitação de cada empresa. Eu preciso saber lidar e construir a minha empresa para que eu precise de pessoas que vão se tornar líderes, e essas pessoas precisam estar nos corpos da minha empresa e elas vão estar construindo esse caminho. Pessoas que não querem ser líderes, mas serão tecnicamente as pessoas que levaram a minha empresa de uma qualidade técnica mais à frente. O sexto ponto é saber reconhecer as conquistas. E quando a gente fala de motivação dentro das empresas, ela vai surgir a partir do reconhecimento de um bom trabalho. Reconhecer e pontuar os esforços que foram feitos faz a diferença para a equipe e deixa o mais feliz em realizar as suas próprias tarefas. Então, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de receber um elogio pelo trabalho bem feito. Desde o agradecimento entre os funcionários até algo muito especial como prêmios, certificados ou descontos em sites, reconhecer o bom trabalho é um dos pontos de gerenciamento de equipes. Porém, a gente precisa ir de acordo com o desenvolvimento do colaborador. Não adianta dar prêmios à torta direita se isso não está elevando o colaborador para crescer. Se isso talvez estagnou ele. Ah, estou aqui, eu ganhei o prêmio de melhor vendedor três meses consecutivos. Ah, vou ficar por aqui porque eu sou muito bom. Não, e ele tem que ver isso que ele precisa ser melhor. Ele precisa estar sempre mantendo essa vibe de querer ser o melhor, de querer ser o melhor. Então, eu tenho que usar os prêmios, esse reconhecimento de conquistas como forma de trazer essa motivação para que ele possa ser sempre melhor. Então, eu tenho que trazer essa visão de reconhecer as conquistas aí. E, por último, foco no resultado. Esse é um ponto extremamente importante nas empresas que deve ser feito em coletivo. Afinal, toda equipe deve estar aliada com as diretrizes e a cultura da empresa. Além de ter em mente todas as metas e objetivos que precisam ser alcançados. Nesse caso, eu preciso compartilhar quais são os anseios da empresa através de discussões sobre as atividades realizadas. Além de proporcionar abertura para sugestões, críticas e comentários. E momentos de construção que incentive a criatividade, sendo esse um outro ponto importante para saber como gerenciar uma boa equipe. Mas, de fato, de nada adianta tudo isso que eu te falei se a equipe não está focada no resultado. Se a equipe não quer entregar o melhor resultado para o cliente, para a tua empresa. Precisa ter foco no resultado. Seguindo essas dicas, você vai conseguir ter um gerenciamento de equipe mais eficaz. Mas, igual eu te disse no início, tudo muda de acordo com a cultura da empresa, com a cultura das pessoas. Mas, a gente tem sempre o pontapé inicial. Espero que esse te ajude a alcançar o melhor gerenciamento de equipe. Espero que eu tenha gostado dessa aula. Espero te ver na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos lá. E vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto